Dag Prescott lesionado novamente, torcedor dos Cowboys, tá preocupado. Um abraço aos queridíssimos amigos do canal, dê seu like, dê seu comentário e vamos que vamos. Bom, esses dias Dag Prescott foi fotografado andando numa doca no México, né? Tava embarcando aí pra passar o dia no mar aí pescando e ele tava com uma botinha no pé direito, tá? O mesmo pé que ele lesionou lá em 2020, quando ele ficou fora dos últimos 11 jogos da temporada, ele deslocou o tornozelo direito. Foi uma lesão gravíssima e é óbvio que o torcedor dos Cowboys, semanas antes do training camp, né? Os treinos oficiais aí da NFL, né? Antes dos jogos da pré-temporada, o torcedor fica muito, muito preocupado, né? O Prescott está machucado porque, assim, uma coisa é você colocar uma pequena proteção aí no seu tornozelo, né? Dar uma enfaixadinha. Outra coisa é você andar com uma botinha, né? Que você não quer colocar qualquer pressão no seu tornozelo. Mas o Dag Prescott falou que vem treinando bastante e que o tornozelo tava um pouquinho dolorido e que ele pede perdão, não queria causar nenhum auê, mas que toda precaução é mais do que válida e é por isso que ele tava com a botinha aí no pé direito, né? Então aí o torcedor dos Cowboys já fica realmente muito, muito preocupado e eu acho que essa temporada vai ser uma das mais interessantes, talvez a mais interessante da carreira do Dag Prescott e também da carreira do Jerry Jones como proprietário do time, né? O Jerry já vai para os seus, já tem seus 81 anos, já faz um tempo que o Dallas Cowboys não faz barulho na pós-temporada. O Dag Prescott vai fazer seus 31 anos e tá indo atrás, talvez, do seu último grande contrato, provavelmente indo atrás do seu último grande contrato aí na carreira. Ele tá no último ano de contrato com os Cowboys. Ele assinou por quatro anos, 160 milhões de dólares, né? Três temporadas atrás. Então hoje ele é o décimo, se a gente olhar em cifras anuais, ele é o décimo segundo quarterback mais bem pago da NFL. E quando a gente vê que o Trevor Lawrence acabou de assinar um contrato que paga 55 milhões de dólares por temporada, o Dag Prescott foi o líder da NFL em touchdowns no ano passado, foi um grande candidato a MVP, Dallas teve talvez o melhor ataque da NFL no ano passado, tá? Se a gente leva tudo isso em consideração, tudo indica que o Prescott deve receber perto de 60 milhões de dólares por temporada ou dos Cowboys ou de outra equipe, porque ele é um ótimo jogador. Os Cowboys não gastaram dinheiro nessa última intertemporada, que deixa essa temporada pra mim ainda mais interessante. E eu acho que o time tá se preparando pra realmente gastar aqui no futuro próximo. Porque o Jerry Jones vai ter que equilibrar vários salários aqui. E talvez os maiores salários nas posições de wide receiver, quarterback e edge rusher. É difícil a gente ver um time com o salário número 1 nessas 3 posições premium na NFL, tá? Então a gente tem o City Lamb no último ano de contrato, ele liderou a NFL em recepções no ano passado, foi o número 2 em jaras, mais do que 1.700 jaras, é discutivelmente o melhor wide receiver do time. Você tem o Micah Parsons, 14 sacks na última temporada, ele também vai comandar um salário milionário. Então se a gente olhar aqui no wide receiver mais bem pago, Justin Jefferson acabou de assinar por 35 milhões de dólares por ano, o salário do Nick Bolls é de 34 milhões de dólares por temporada, tá? Então o Micah Parsons deve pedir algo em torno de 38 por ano. O City Lamb também perto de 36 ou 37. E o Dag Prescott provavelmente perto de 60 milhões de dólares. Quando a gente vê o impacto que o Bolsa hoje causa no teto salarial dos 49ers, né? E o Jefferson e o Trevor Lawrence, a gente fica um pouquinho assustado, porque o Bolsa, o impacto dele, ele é responsável por 15,12% do cap dos Niners. O Justin Jefferson, 13,7% do cap dos Vikings, tá? E o Trevor Lawrence perto de 22% do cap do Jacksonville. Então se a gente somar esses percentuais, dá 51%. Então tudo indica que Dallas vai ter três jogadores recebendo aproximadamente 50% do cap em breve, né? E ainda você tem outros jogadores que podem comandar uma grana boa em breve, como o Leran Bland, cornerback. Como o Oza Odizua, um nome realmente espetacular. Jogou muito bem no ano passado, tá no último ano de contrato. Talvez comande perto de 20 milhões por ano. Então vai ser muito, muito interessante esse ano para ver como que esses jogadores jogam e também como que Dallas vai administrar isso na próxima intertemporada. Mas eu estava falando do Dak Preska. E por falarem nesses três jogadores, Só para você ter uma noção do impacto e de quão bom eles são, o Micah Parsons é o favorito lá na stake a vencer o prêmio de melhor defensor da temporada. Está pagando R$6,00 para cada real apostado. O City Lamb é o terceiro favorito para vencer o prêmio de melhor jogador ofensivo da temporada. Pagando R$10,00 para cada real apostado. O Dak Preska fica no top 10 para o prêmio de MVP. É o nono colocado, sendo que no ano passado ele foi o favorito na reta final da temporada. Assumiu o favoritismo lá na reta final da temporada. Então o Preska para MVP está pagando R$19,00 para cada real apostado. E você pode fazer N... Não ia falar N mil apostas, não chega tanto, né? Mas perto de 700 apostas. Aproveite lá na stake para a próxima temporada da NFL. Lembrando que se você fizer o seu primeiro depósito, o seu depósito inicial, eu vou deixar o link aqui embaixo. Só clicando no link, usando o código POVOPAULO, você ganha o dobro do depósito inicial até R$500,00. Ah, depois tem R$500,00. Aqui mais R$500,00 para você poder apostar. Então sempre tem muitas promoções muito legais lá na stake. Aqui você pode apostar em muita coisa na próxima temporada da NFL. Então os Cowboys pagando também R$19,00 para cada real apostado aí para vencer o Super Bowl. Mas eu só queria falar um pouquinho aqui dessa temporada dos Cowboys, né? O time não investiu tanto na intertemporada. Tem que se preparar para cifras enormes de vários jogadores aí na próxima intertemporada. Tem essa questão aí de uma possível lesão do Dak Prescott. Eu não estou muito preocupado, né? Mas quando acontece no tornozelo direito, que causou tantos problemas lá em 2020, existe um sinalzinho de alerta aí, né? Então vamos ver se ele consegue ficar saudável. No ano passado, foi a primeira vez desde 2019, que ele participou de todos os jogos numa temporada, tá? De todos os jogos. Então, o que é sempre forte lá em Dallas? Basicamente, linha ofensiva. Bom, você não tem mais o seu tackle, o Tyron Smith, que também nos últimos anos perdeu o take por causa de lesão. Mas Tyron Smith foi embora. Tyler Biarish também foi embora. Center. Então o Travis Frederick, que jogou antes aí do Biarish, foi muito bom center aí para os Cowboys. E aí o Biarish também fez um ótimo trabalho. Então agora você pode ter um calouro na posição de left tackle, que é o Tyler Guyton, jogador selecionado na primeira rodada. E outro calouro, talvez, o Cooper Beebe, né? Que foi um jogador que foi selecionado no último draft também. Na posição de center. E aí você olha a posição de running back, que também tem sido uma posição muito produtiva para Dallas. No ano passado, menos, porque o Tony Pollard não fez um grande trabalho. Mas o que você tem nessa posição? Rico Dowdle. Vamos ver se ele eleva o seu nível aqui nessa próxima temporada. Eu achei que ele mostrou até algumas coisas boas no ano passado. Mas com running back número um, O Ezequiel, ele volta para Dallas, ele não é mais um running back número um. E aí você pega o Royce Freeman, que certamente não é um running back número um. Então você tem algumas questões na posição, na linha ofensiva, você tem algumas questões na posição de running back, que coloca ainda mais pressão em cima do Dak Prescott. Então o Dallas Cowboys é o time mais valioso da NFL. É um baita mercado. É um time que tem muita pressão para vencer nos playoffs. Parece que sempre quando chega amarela. No ano passado foi uma coisa realmente ridícula. O Dak Prescott jogou mal, mas a defesa também não ajudou nada. Seria muito bom também um quarterback que está tão pressionado chegar numa partida e poder molhar os pés pelo menos um pouquinho. E não chegaram logo de cara a ter que resolver a parada. Porque a defesa dos Cowboys não parou o Green Bay Packers o jogo inteiro. Os Packers controlaram o relógio, estabeleceram o jogo terrestre. Isso colocou bastante pressão a mais no Dak Prescott. Então vamos ver se a gente vê um time um pouquinho mais completo esse ano lá em Dallas. E outro cara que foi embora, Dan Quinn, coordenador defensivo, também foi embora. E o Mike McCarthy também está no último ano de contrato. Então muitas coisas para equilibrar em Dallas nessa temporada. Então quando a gente já vê o Dak Prescott andando com uma botinha, indo no pé direito, a gente já fica um pouquinho preocupado. E é isso. Eu sinceramente acho que não vai ser nada mais grave. Mas é interessante que semanas antes do Training Camp, os Cowboys já estão fazendo barulho. Será que os Cowboys conseguem dar a volta por cima nessa temporada? Finalmente conseguem chegar nos playoffs e vencer, meus jovens maravilhosos? Deixe sua opinião aí sobre a próxima temporada dos Cowboys. E também fale se você está preocupado com essa lesão do Dak Prescott. E eu mencionei a Stake. Lembrando, Eurocopa, final da Eurocopa chegando agora. Tem várias promoções lá na Stake para você que gosta de apostar no futebol. Se o seu time fizer o gol da vitória nos acréscimos, você duplica os seus ganhos. Aconteceu na semifinal aí com a Inglaterra ganhando da Holanda, por exemplo. Se você aposta num time, aquele time anotar um gol nos primeiros 15 minutos, você já ganha a sua aposta. Então tem várias sacadas muito interessantes lá na Stake. Então é só clicar no link aqui embaixo para você fazer o seu depósito inicial e brincar lá na Stake. Tá bom? É isso aí, meus jovens. Um grande abraço. Deixe seu like, comentário e não se esqueça de se inscrever no Jovem Canal. Um grande abraço. Tchau.